A CIDADE NO BRASIL 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 Invoco agora O grande cinturão branco dourado Cercado com pérolas e diamantes Para circundar-me E realizar todos os meus desejos de sucesso Dentro dele estou protegido Contra toda influência externa Que me afasta do sucesso Em nome Da sagrada chama de ascensão Em nós, em toda a humanidade Decreto os poderes da luz de luxo Que se expanda, se expanda, se expanda Em nome da sagrada chama de ascensão Em nós, em toda a humanidade Decreto os poderes da luz de luxo Que se expanda, se expanda, se expanda Em nome da sagrada chama de ascensão Em nós, em toda a humanidade Decreto os poderes da luz de luxo Que se expanda, se expanda, se expanda Em nome da sagrada chama de ascensão Em nós, em toda a humanidade Decreto os poderes da luz de luxo Que se expanda, se expanda, se expanda Em nome da sagrada chama de ascensão Em nós, em toda a humanidade Decreto os poderes da luz de luxo Que se expanda, se expanda, se expanda Em nome da sagrada chama de ascensão Em nós, em toda a humanidade Decreto os poderes da luz de luxo Que se expanda, se expanda, se expanda Em nome da sagrada chama de ascensão Em nós, em toda a humanidade Decreto os poderes da luz de luxo Que se expanda, se expanda, se expanda Sinto um grande manto descendo sobre você Branco, dourado, ornado com pérolas e diamantes Quando estiver vestido com ele, repita Sou a perfeição Sou o sucesso Sou a perfeição Sou o sucesso Sou a perfeição Sou o sucesso Sou o sucesso Sou o sucesso Que se expanda, se expanda, se expanda Que se expanda, se expanda Ele se expanda Assembleia É 마냥 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto